Eu e o youtuber! Gente se você é igual a coisa deles eu acho que você começa o Petetói né? Pois é, tá aqui Cadê o Petetói?! Está abogado! Eu tenho que seguir ele! Cadê? Um monte de gente na casa do Petetói! Cadê? Eu tenho um lugar que eu escrevi O Petetói! Tô morrendo! Eu vou lançar a boca dele Ela tá a primeira vez que eu faço pra tirar da live dele Tá calma, eu estou na casa dele Erra aí! Cadê ele?! Cadê ele? Cadê?! Ele tá botando a casa dele Cadê o catetói? Aqui ele! Tira a foto comigo, por favor! Eba! Eu vou salvar. É, eu vou marcar ele. Coloca. Colocar? Vou colocar aqui. E aí, jogou. Vai logo! Com a tia! Pela primeira vez, pessoal. Ui! Ih, ele tá fazendo live pra outra vez. Ele virou bebê! Eu vou até ver que o meu vovô tem, gente. Vou ir da casa. O catetói, gente, ele tá ali! É certo, pessoal! Eu não sei, mas é porque eu estou muito animada, pessoal. Convida a gente pra ganhar uma filhadora de mim! Tá! Eu já sei, eu vou levar ele aqui no caminho. Cadê o catetói? Ele tá ali! Seguei ele! Eu sei. Catetói! Ah! Cadê ele? Isso aqui! Ai, eu vi! O catetói vem entrar nessa casa. Tá, bora entrar. Eu vem entrar. Pela primeira vez. Eu não vou morrer lá, o que ele foi lá, o que ele foi lá, o que ele foi lá. Eu não vou morrer lá. Obrigado, cara. Eu vou me tirar da carreira. Não bem, mas bora lá. Não sei o que o catetói tá fazendo, mas... Ah! Cadê o catetói? Onde é que ele tá? Não, não sei o catetói. Não, não sei o catetói. Não sei o catetói. Cadê? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Opa! Pepe! Onde é? Onde é? Tá! Gente, pessoal! E aí! Onde é? Ai, onde? Imaginal! Cadê o catatóis? Catatóis, catatóis! 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 Tocamóis! Caba de balcá, que a balcá. Há! Tocamóis. Cabelelm! Ah, dám ki. Cabelelm! Dereztem. Cabelelm! Cabelelm! Tocamóis! Cabelelm! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah! Tá! Tá de jogueiro? É só ir lá na Disney, menino! Vamos lá, bota na Disney! O que? Ué! Vem cá pra cima! Oh, meu Deus! Tô só tomar live dele de novo! Olha, ele colocou a do velho pra me convidar! Aê! Obrigada, Feta Toi! Agora só quero ver ele! Pessoal, eu ali, se você não consegue ver... Eu estou aqui! Ai, ai, ai! Tô perto do cara! Ah, então vou fazer a escola normal, então! Bora nessa! Bom, Turma, eu vou pegar aqui! Gente, tava de aprontar aqui no último! Cadê o pessoal? E como não vai ter mãe e pai pra todo mundo? Os bebês meio que já estão na porta da creche, tá? Eu só vou virar bebê antes! Eu só vou virar bebezinho! Porque não tem como, né, Turma? Não vai ter pai e mãe pra todo mundo, eu acho! Ai, 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 ai! Eu vou tirar a porta do Ed, gente! Nessa hora que eu tava com o bebê, tira aí a porta do Ed! Tô! 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 Tô!